Fala galera, canal Resolvendo hoje com questões inéditas sobre o código de ética do IBGE. Vamos dividir esse vídeo em duas partes, este vídeo em duas partes, 10 questões sendo inéditas que nós formulamos e 20 questões de provas anteriores, ok? Portanto, essa vai ser a nossa sequência de aprendizado hoje com base no processo. São valores, são valores primados maiores que devem nortear o serviço público do IBGE, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Liberdade, compaixão, decoro, respeito ou honestidade? O que você responderia aí? Pause o vídeo e responda. Letra C, o decoro. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a eficiência e a consciência é o famoso de deséfico. De deséfico, quem quiser algum tipo de manha para poder decorar isso aí, é esse. Então, são os primados maiores que devem nortear o servidor público do IBGE, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Então, letra C, o decoro. Lembrando aqui de novo, olha lá, decoro, letra C. Sobre a moralidade da administração pública disposta no Código de Ética do IBGE, é correto afirmar a, se limita à distinção entre o bem e o mal, b, o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo, c, para melhor exercício de sua função pública, o servidor deve ter consciência da relevância das informações estatísticas e geosscientíficas, a fim de negar a informação pública, é imprescindível que o servidor do IBGE exele pela qualidade dos processos de produção das informações oficiais e extraoficiais, ou letra E, o servidor não deve adotar critérios de boas práticas, tanto atividades finalísticas e nas atividades de apoio, pensou, pausou, canal resolvendo, volta já. Letra B, pessoal. Segundo o Código de Ética do IBGE, o Código de Ética do IBGE, a moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum, e aí vem o eixo central, o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Para melhor exercício de sua função pública no IBGE, o servidor deve ter consciência da relevância das informações estatísticas e geoscientíficas, a fim de atender ao direito à informação pública de modo imparcial e com igualdade de acesso. É imprescindível também que o servidor do IBGE zelhe pela qualidade dos processos de produção das informações oficiais, adotando critérios de boas práticas, tanto nas atividades finalísticas quanto nas atividades de apoio. A questão 3 sobre a publicidade dos atos administrativos é incorreto afirmar que os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública serão preservados em processo previamente declarado sigiloso nos termos da lei. 4. A publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade? 5. A omissão de qualquer ato administrativo compromete eticamente contra o bem comum imputável a quem a negar? 6. Os dados individuais de pessoas físicas ou jurídicas coletados pelo IBGE são de caráter público e exclusivamente utilizados para fins estatísticos? 7. Leis, regulamentos e medidas que regem a operação dos sistemas estatísticos e cartográficos no Instituto devem ser de conhecimento público? 7. Já pausou o vídeo? 8. Então, se você disse a letra D, você acertou. 9. Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso nos termos da lei, 9. A publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum imputável a quem a negar? 9. Entretanto, os dados individuais de pessoas físicas ou jurídicas coletados pelo IBGE são estritamente confidenciais e exclusivamente utilizados para fins estatísticos. 10. Ademais, leis, regulamentos e medidas que regem a operação dos sistemas estatísticos e cartográficos do Instituto devem ser de conhecimento público. Ok? Questão 4. Caracterizam o esforço do servidor público através da disciplina, a cortesia, a boa vontade, o cuidado, o tempo dedicado ao serviço público? Assinale a alternativa que contém todas as afirmações corretas. 1 e 2 apenas, 2 e 3, 3 e 4 apenas, 1, 2 e 3 apenas, 1, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. Você já pausou o vídeo e respondeu? Podemos passar para a segunda etapa. Da resposta? Bom, se você respondeu, obviamente, a letra E, você acertou. Aqui está bem fácil, segundo o Código de Ética, a cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Sobre o servidor público do IBGE, é incorreto afirmar. Deixar qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerce suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviço caracteriza grave dano moral aos usuários dos serviços públicos? O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e, assim, evitando a conduta negligente? Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios podem caracterizar imprudência no desempenho da função pública? Toda ausência justificada do servidor em seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público? O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração? E então, o que você me diz aí sobre o servidor público do IBGE que é incorreto nas alternativas? Pausou, respondeu? Se você disse letra D, também acertou. Letra D, mais uma vez. E aí vem os itens que o código de ética do IBGE já aponta. Eu vou destacar aqui o item 12, que fala que toda ausência, óbvio, pause o vídeo e leia do 10 ao 13, mas eu vou destacar o 12. Toda ausência injustificada do servidor público de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Mas é óbvio, né? Isso aqui é óbvio. Você vai encontrar N vídeos falando sobre ética no serviço público. Não é nem no IBGE, é no serviço público que tratam do mesmo tema, ok? Assinale a alternativa que apresenta um dos deveres fundamentais do servidor do IBGE. Retardar a prestação de contas. Tratar rudimente os usuários dos serviços, assim aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios imorais que se materializam na inadequada prestação dos serviços públicos. Apoiar seus superiores hierárquicos no que diz respeito a contratos de pessoas interessadas e outras que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou éticas. Será sido infrequente ao serviço na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema? e então A, B, C, D ou E. Que apresenta um dos deveres fundamentais do servidor do IBGE. E então, pessoal. Letra R Vou destacar do código de ética o item L, que fala de que será sido infrequente ao serviço na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. Eu vou ler a 6, mas você pausa o vídeo aí e lê de D até L para entender melhor a questão. É vedado ao servidor público do IBGE, exceto zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva, o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem, prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam, deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento de seu mistério, usar de artifício para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa causando-lhe dano moral ou material, A, B, C, D ou E. As questões estão no estilo FGV, pessoal. Cinco alternativas e uma correta. Perceberam, né? Estilo FGV que inclusive já fez concurso e fará concurso editais, processos seletivos do IBGE futuramente. Já fez no passado, passado recente e vai fazer mais. Então, se você já pausou o vídeo e já respondeu, entendeu que é a letra A, a única que apresenta um dever. É vedado ao servidor público do IBGE o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição ou influências para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem. E aí vem prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam. Ser em função do seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração a este código de ética ou ao código de ética da sua profissão. Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar, dificultar, não é separado, é junto. O exercício regular de direito por qualquer pessoa causando-lhe dano moral ou material. Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mistério. Vamos para a questão oitava das comentadas. Marque V para verdadeiro e F para falso nas afirmações abaixo sobre a comissão de ética do IBGE. A comissão de ética do IBGE está encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional dos servidores da casa no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público. A pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética do IBGE é a de demissão e a sua fundamentação constará do respectivo parecer assinado por todos os seus integrantes com a ciência do faltoso. A comissão de ética do IBGE incumbe fornecer, quando necessário e aquém de direito, os registros sobre a conduta ética dos servidores da casa. Letra A V, F, V B, V, V, V C, F, V, F D, F, F, F E, V, V, F A essa altura você já pausou o vídeo para pensar, não foi? Considerando que você pausou o vídeo para pensar e já respondeu, vamos para o gabarito. A comissão de ética do IBGE é a letra A. A comissão de ética do IBGE está encarregada, sim, de orientar e aconselhar sobre a ética profissional dos servidores. Lá embaixo, no 18, fala o seguinte, a pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a mesma pena que o código de ética do servidor público lá, do serviço público lá, o federal, também prevê, que é de censura. Percebe isso aí? Então, um código de ética supre e ajuda e colabora com o outro. Você já percebeu isso aí, né? E a sua fundamentação constará, do respectivo, parecer assinado por todos os seus integrantes, consciência do faltoso. Dentre os deveres fundamentais do servidor do IBGE estão comunicar imediatamente a seus superiores, todo e qualquer ato ou fato contrário aos interesses públicos, exigindo as providências cabíveis, manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização de distribuição, facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito, alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências. A senhora alternativa é que apresenta todas as afirmações corretas. 1 e 2, 3 e 4, 1, 2 e 3, 1, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. Enquanto você pausa e responde, eu vou lembrar que as próximas 20 questões que virão depois da décima, elas são de provas de concursos do IBGE, concursos ou seleções. Quando eu falo concurso, é concurso ou seleção simplificada, anteriores, ok? Então, você vai ler a questão, eu vou deixar o vídeo mais silencioso, você vai ler a questão, você vai responder a questão, mas antes de ir para o gabarito da questão, você vai pausar o vídeo e assim você vai traçando o seu estudo para a matéria de ética do IBGE para a sua prova. Então, considerando que você já pausou o vídeo aí e já respondeu, vamos lá. Letra C, questão 9, são deveres fundamentais do servidor do IBGE, comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis, manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição, facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem é direito, ok? Vou encerrar a parte de comentadas. Dentre as proibições ao servidor do IBGE estão 1. Abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos, desviar o servidor público para atendimento do interesse particular, exercer atividade profissional à ética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. A correta seria 1 e 3, 2 e 4, 1, 2 e 3, 2, 3 e 4 ou 1, 2, 3 e 4? Qual que você vai pausar e vai responder aí? Pense aí. Veja que as questões aqui levaram mais ou menos 20 minutinhos para serem lidas e respondidas. 20 minutinhos. Mas o tempo quem faz é você. O YouTube tem essa possibilidade de você coordenar o seu estudo com o seu ritmo. Você pode acelerar o vídeo, você pode retardar o vídeo, você pode pausar, se quiser ler com mais calma e atenção. Então, essa tecnologia, o vídeo do YouTube, ele permite que você estude à sua maneira, ao seu modo. Gabarito, letra D. Letra D. 2, 3 e 4 é a resposta certa. E com base no código de ética do IBGE, estão aí listados os caminhos para a questão. Não é vedado ao servidor público do IBGE, iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite de atendimento em serviços públicos, desviar servidor público para atendimento a interesse particular e exercer atividade profissional à ética ou ligar seu nome a ações, empreendimentos, iniciativas de cunho duvidoso. Da 11 até a 20 são questões do IBGE de provas anteriores, ok? Vamos lá? O código de ética do servidor público do IBGE estabelece, essa aqui é da FGV pessoal, FGV 2019 para o cargo de agente censitário operacional. Então, o código de ética do servidor público do IBGE estabelece que a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a eficiência e a consciência dos princípios morais são primados maiores, que devem nortear o servidor público do Instituto, ok? De acordo com o citado diploma ético, para melhor exercício de sua função pública no IBGE, O servidor deve ter consciência da relevância das informações estatísticas e geoscientíficas a fim de atender ao direito à informação pública de modo imparcial e com igualdade de acesso Do dever jurídico, via de regra, de se manter em sigilo leis, regulamentos e medidas que regem a operação dos sistemas estatísticos e cartográficos no Instituto de promover a publicidade de qualquer ato administrativo do órgão, incluindo os dados individuais de pessoas físicas ou jurídicas coletados pelo IBGE, ensejando a sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, das suas limitações funcionais no sentido de que terá que decidir somente entre o ilegal e o ilegal, se afastando de conceitos genéricos e subjetivos como o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, da necessidade de zelar pela qualidade dos processos de produção das informações oficiais, adotando critérios de boas práticas nas atividades de apoio, se eximindo de fazê-lo nas atividades finalísticas, eis que exclusivas de agentes políticos. Pause o vídeo. A FGV respondeu assim, letra A, a correta. João, agente censitário operacional, mais uma questão da FGV Fundação Getúlio Vargas, ano de 2019, para agente censitário operacional. João, é um caso hipotético. João, agente censitário operacional do IBGE, no exercício de suas funções, deixou de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance e do seu conhecimento para atendimento de seu mistério, pois não inseriu informação estatística relevante no sistema informatizado próprio. Agindo dessa forma, de acordo com o código de ética do IBGE, do servidor público do IBGE, observadas as cautelas legais, a comissão de ética do IBGE pode aplicar, João, pena de advertência, censura, repreensão, suspensão ou demissão. Gente, muito fácil, pessoal. Até nas minhas questões que eu comentei, aparece uma assim. Muito, muito fácil mesmo. Pausou? Respondeu? Letra B. Muito fácil, pessoal. Censura 3. Analise as assertivas abaixo acerca dos deveres fundamentais do servidor público presentes no código de ética profissional do poder executivo federal. Aqui é uma questão de código de ética do poder executivo e não do IBGE, mas tem tudo a ver com seleções do IBGE, pessoal. Mais uma vez, essa aqui é questão do ano de 2019. Então, ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum, tratar cuidadosamente dos usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público, deixar de utilizar avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mistério, facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito. Estão corretos os itens 1, 2 e 3, 1 e 3, 2, 3 e 4, 1, 2 e 4 ou 1, 3 e 4? Você pausa e responde, não avance o vídeo sem pausar, a resposta vai ser a letra E, ok? A Maria e Joana são essenciadoras do IBGE e fazem faculdade juntas. Durante um trabalho da faculdade, resolvem colocar dados de uma pesquisa, acrescentando o nome de informantes e endereços. Corretamente, pois não houve a divulgação por meio de rádio e televisão. Previsão, incorretamente, pois não há previsão do sigilo das informações no manual do licenciador, mas não há qualquer punição para essa situação. Ou, corretamente, pois não há qualquer previsão legal que impeça a divulgação de alguns dados dos informantes. E, então, pausou, letra B. Incorretamente, o que está ali, que o usuário informou, o cidadão informou, tem caráter sigiloso e deve ser usado para fim estatístico. Lembra lá da minha questão anterior? É essencial que o recenseador tenha uma atitude totalmente adequada durante as entrevistas, tal como fez Márcio, que se apresentou com cordialidade ao morador e assegurou que todas as informações fornecidas seriam consideradas sigilosas. Iniciou a abordagem ao entrevistado, conversando sobre futebol, assunto que é o preferido da maioria dos brasileiros. Cortou algumas perguntas, cujas respostas eram fáceis de deduzir, quando percebeu que o entrevistado estava com pressa. Aproveitou a oportunidade, ao observar que o morador era bastante acessível, para lhe apresentar o catálogo de um produto que vendia nas horas vagas. Garantiu ao morador, no final da entrevista, que ele não seria incomodado novamente. E aí, pessoal, questão da SESG Grand Rio 2009, questão de 2009, para agente censitário municipal e supervisor. Já considerei que você pausou o vídeo aqui, e agora vai ler o gabarito, que é a letra A, ok? Questão 6. A recenseadora Sueli foi dispensada do trabalho, porque seu supervisor constatou que ela faltou um dia ao trabalho por motivo de doença, deixou de lhe relatar suas observações pessoais sobre um dos entrevistados, comentou com amigos sobre o poder aquisitivo dos moradores de determinado edifício, retornou a um domicílio da amostra em virtude de não ter conseguido terminar a aplicação do questionário, ou alterou o percurso do setor sob sua responsabilidade pelo fato de ter ocorrido um incêndio na região. Letra C Paulo iniciou seu trabalho como recenseador do IBGE no Cesto Demográfico 2010. Em virtude de ter vários amigos, resolveu mostrar a eles o computador de mão que estava utilizando, demonstrando como acessar as informações, deixando que eles o manuseassem. A atitude de Paulo é aceitável? Sim, porque se trata de um grupo de amigos nos quais ele tem total confiança? Sim, porque ele tem amigos que entendem de computadores e poderão ajudá-lo, se necessário for? Não, porque só os familiares do recenseador podem ter acesso ao equipamento? Não, porque as informações já coletadas só podem ser vistas por vizinhos que já conhecem a vida dos entrevistados? Ou não, porque o equipamento de pesquisa deve ser mantido fora do alcance de pessoas não autorizadas pelo IBGE. 2010, cargo de agente e censitário-supervisor da SESG Grand Rio. Lembre-se sempre de pausar o vídeo para não avançar e ver a resposta antes de pensar na questão. A ideia do canal Resolvendo Aqui é você pensar na questão, responder e depois conferir o galarito. Ok? Então, já levei em conta que você já pausou o vídeo. Então, resposta da letra E. 8. Maria e Joana são recenseadoras. Ponto. Maria perguntou a Joana se seu filho José poderia usar no seu trabalho de escola alguns dados da pesquisa realizada no censo demográfico, como nomes e endereços dos informantes. Joana deverá responder que é uma questão do cargo de recenseador, cargo ou função. A distinção entre cargo e função existe, mas aqui eu vou usar como sinônimo. É uma função para função ou cargo, como se queira, de recenseador, feita pelo IBGE em 2019. Então, Joana vai dizer que sim, pois os dados podem ser usados para fins educacionais? Não, pois as informações têm caráter sigiloso e usadas exclusivamente para fins estatísticos? Sim, pois não há nenhuma previsão legal sobre o sigilo das informações? Não, pois os outros pais podem não gostar da divulgação dos seus nomes e reclamarem com o diretor da escola. Sim, pois a violação do sigilo por recenseadores do IBGE não está sujeita a qualquer punição. Já levei em conta que você pausou o vídeo e não vai avançar para a resposta. Ok? Ponto. Ponto pacífico aí. Letra B, questão 8. Nove, a abordagem aos moradores é o momento crítico da coleta, onde o informante faz um primeiro julgamento do recenseador. Portanto, o recenseador não deve vestir-se de forma adequada e discreta e estar sempre portando o crachá de identificação, ser objetivo e falar brevemente o que deseja, cumprimentar o informante demonstrando que é uma pessoa credenciada e treinada para realizar a coleta pelo IBGE, demonstrar profissionalismo e credibilidade, falar informalmente com o uso de gírias para que o informante fique mais à vontade. Questão de recenseador 2019, IBGE. Gente, está muito fácil. Então, já levei em conta que você pausou o vídeo e vou responder. Nove, letra E, né? Está muito óbvio aqui, né? Ele não deve falar de maneira informal, com o linguajar coloquial, usando gírias, para que a pessoa que ele vai entrevistar fique mais à vontade. Não deve fazer isso, não. Paulo é um recenseador que passa por diversas situações no seu dia a dia e precisa saber como agir. Paulo age corretamente quando volta do trabalho, encontra um amigo e, durante a conversa, comenta sobre os dados coletados de um estabelecimento que visitou para verificar se estão corretas, pede ajuda à irmã para corrigir e complementar as informações dos questionários, pois são muitos? Acha que há uma oportunidade de trabalho em um estabelecimento que visitou e, ao chegar em casa, mostra os dados ao seu primo, que está desempregado? D, sua mãe quer saber como foram as visitas aos estabelecimentos e Paulo disse que as informações são sigilosas? E, verifica com sua namorada a existência de alguma pendência nos questionários para adiantarem o trabalho e poderem verificar e poderem ir ao cinema? Questão da FGV, Fundação Getúlio Vargas, de 2017. Pausou, né? Pausou, né? Letra D. Sobre possíveis condutas do servidor do IBGE, observe as assertivas a seguir. Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhes sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos. De acordo com o Código de Ética do IBGE, do servidor público do IBGE, dentre os itens acima, são deveres fundamentais do servidor do Instituto. Somente um? Somente o três? Somente um e dois? Somente um e três? Um, dois e três. Questão FGV. Já pausou o vídeo, não foi? Questão 11, letra E. Maria é servidora pública e estatutária, ocupante de cargo efetivo de técnico administrativo em determinada autarquia. Desejando aumentar sua renda mensal, Maria se inscreveu para o concurso público de coordenador censitário sub-área do IBGE e foi aprovada em quinto lugar. Quando Maria compareceu ao órgão para preencher os documentos necessários à sua investidura do novo cargo, foi informada de que, de acordo com a lei nº 8.112,90, é a famosa lei que rege os estatutários federais, a acumulação dos cargos públicos pretendida é Aí tem lícita, desde que haja compatibilidade de horário, como você já viu na lei nº 8.112, Lícita, desde que haja compatibilidade de horário e seu cargo anterior seja em autarquia federal ou estadual, ilícita, independentemente de compatibilidade de horário, exceto se seu cargo anterior for em autarquia que exerça atividade estatística, fato que autoriza a acumulação, ou ilícita, independentemente da compatibilidade de horário e do ente federativo a que estiver vinculada à autarquia do seu cargo anterior. E aí, pessoal, já estamos a mais de 35 minutos de questionário, de simulado. Você já entendeu a questão? Posso passar para o gabarito? Pause aí. Letra E. Doze letra E. Joaquim, ocupante do cargo de coordenador secretário sub-área do IBGE, nunca sofreu qualquer sanção disciplinar. No entanto, de acordo com a Lei nº 8.112, a Joaquim poderá ser aplicada a penalidade de demissão, caso recuse fé a documentos públicos, revele segredo do qual se apropriou em razão do cargo, ou aponha a resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço, ausente-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato, ou cometa à pessoa estranha a repartição, o desempenho de atribuição que lhe seja de sua responsabilidade. Veja que os assuntos se cruzam, né, pessoal? Passam a legislação federal, né, a que rege lá o serviço público, passam pelo Código de Ética do Servidor Público Federal e pelo Código de Ética do IBGE. Então, você já pausou aí enquanto eu falei, então a resposta é a letra B, B de bola. O recenseador representa a imagem do IBGE no contato com os informantes. É imprescindível se conscientizar disto. Como o CENSA é a operação em que o IBGE percorre em todo o país, a interação de cada recenseador com cada informante é fundamental para reforçar a confiança e a credibilidade da população em suas pesquisas. Sobre este assunto, analise as afirmativas a seguir. O recenseador deve se identificar sempre de forma clara ao seu interlocutor, deixando seu crachá visível e esclarecendo os objetivos da operação censitária. É preciso vestir-se de forma adequada e discreta e estar sempre portando o crachá de identificação. O crachá é o documento que credencia o funcionário a realizar a pesquisa para o IBGE. É essencial evitar temas delicados, como política ou religião, não emitir opiniões, procurar desviar-se de afirmações polêmicas e manter o foco na coleta de dados. Não é necessário informar ao entrevistado sobre a possibilidade de verificar a identidade do recenseador pela internet ou por telefone, pois já existem outras formas de identificação, como o boné, crachá e colete. Está correto apenas o que se afirma em 1, 2 e 4, 2 e 4, 2, 3 e 4, 1, 2 e 3 ou 1 e 2. Questão do IBADE 2019 para agente censitário municipal e também supervisor. Letra D Ao atender ao público, existem fatores de traço comportamental que influenciam de maneira decisiva a relação estabelecida. Tais fatores são traduzidos por postura corporal, direção do olhar e tom de voz. Qual o conjunto de comportamentos que facilitam o bom desempenho nas relações com o público? Seria falar bem baixo, olhar para o chão e ter postura encurvada? Falar bem baixo, olhar nos olhos do interlocutor e ter postura ereta? Falar em tom autoritário, gesticular bastante e não olhar para o interlocutor? Falar em tom alto, intimidar seu interlocutor com o olhar ameaçador e mostrar o corpo rígido para se impor? Usar alternância de tom de voz? No tom de voz, olhar para o interlocutor sem constranger e ser claro na exposição? E então, o que você respondeu na questão do acesso do Rio do ano de 2009 para agente censitário administrativo? O que você diz aí? Se depois da pausa você disse letra A, você acertou. 16. A receptividade da população em relação a trabalhos de pesquisa que visam a obter informações socioeconômicas é bastante variável. Por isso, é fundamental para qualquer agente de pesquisa um preparo prévio para lidar com o público. Preparo prévio para lidar com o público. Qual das alternativas abaixo constitui um recurso que amplia efetivamente a confiança do público na organização e no projeto de pesquisa? Utilizar o carro com o logotipo da organização? Utilizar veículo próprio para fazer contato com a população? Ser convincente nas palavras apresentando um discurso memorizado anteriormente? Usar crachá de identificação ou colete com a marca da organização e material apropriado? Ou levar brindes com o logotipo da organização e distribuí-los ao público? O que você acha aí? Letra D, pessoal. Um funcionário de um órgão público foi transferido para uma função de atendimento direto ao cidadão. Ele gostaria de se preparar para o bom desempenho de suas novas funções e pediu algumas orientações a uma funcionária antiga, a senhora Alfa. A senhora Alfa disse ao funcionário que um dos aspectos mais importantes para o atendimento ao público é a polidez na comunicação. Um comportamento que caracteriza a polidez na comunicação e no trato com o público é transmitir notícias desagradáveis de forma direta, informar apenas o estritamente necessário, evitar o emprego de verbos de modo imperativo, tratar o interlocutor da maneira mais formal possível ou limitar o atendimento ao tempo pré-estabelecido. O que você acha aí dessa questão da FGV 2017? Pausou e disse a letra C, você acertou. 18. Durante a realização do Censo Demográfico 2010... Aqui é uma questão antiga, então ela está com o contexto daquele tempo. Então, durante a realização do Censo Demográfico 2010... É incorreto o recenseador fazer as perguntas exatamente como estão nos questionários, deixar de fazer as perguntas que ele já percebeu as respostas ao observar o ambiente, se preocupar com a qualidade dos dados do Censo, fazer as perguntas sem demonstrar surpresa, de maneira neutra, de forma neutra, fazer as perguntas sem pressa, dando o tempo necessário ao entrevistado para entender e responder. Questão da Sérgio Anriu de 2010, agente censitário municipal e você, eu sei, já pausou o vídeo. E respondeu a letra B, então acertou. Questão 19, que é a nossa penúltima dessa série aqui. O atendimento de qualidade ao cliente envolve um grande investimento no treinamento de pessoal. Isso é fato. Hoje não basta atender aos clientes com cortesia e educação, é preciso oferecer vantagens, pois esse é o diferencial entre os concorrentes para tornar a clientela fiel. Em uma instituição pública de pesquisa, em função da natureza de sua atividade, o que representa o compromisso com a qualidade dos seus serviços? Letra A. Aqui é a letra A, pessoal. Espera aí. Tem um errinho aqui. Divulgar a finalidade e os benefícios dos serviços, visando atingir um alto grau de estabelecimento junto à população, adequado à região, à cultura e à realidade socioeconômica. Dar oportunidades à população de receber benefícios e brindes em troca das informações solicitadas. Dar a conhecer os serviços prestados por meio do rádio e da televisão a fim de promover o crescimento institucional. Reconhecer o caráter secundário do compromisso com a gestão de qualidade devido à ausência da necessidade de promover produtos em instituição de pesquisa. Promover a transferência de renda nas áreas mais carentes oferecendo vaga de trabalho na própria instituição. Então, o que você diz aí, depois de pausar o vídeo, pausa, 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 letra A, pessoal. E para encerrar, e antes disso, deixo aqui meus agradecimentos a vocês que nos acompanharam até aqui. Se você gostou, curta a vontade aí. Se quer criticar, pode comentar embaixo aí. Se quer elogiar também. E se puder, não é obrigado, mas se puder, inscreva-se conosco. Pois teremos muitas questões e nós precisamos do seu apoio. Ok? 20. A realização da entrevista em cada domicílio é um momento de extrema importância, durante o qual o recenseador deve Criar um clima de cordialidade, falando de assuntos diversos para tornar mais interessante a conversa com o morador Agradecer ao morador, garantindo que não voltará a procurá-lo Registrar com precisão todas as respostas dadas pelo morador às perguntas do questionário Apresentar-se ao morador contando detalhes sobre sua vida Para que o entrevistado sinta-se encorajado a fazer o mesmo E então, pause o vídeo agora e pense no que você vai responder sobre essa questão Que é a nossa última de hoje Questão para o cargo de recenseador, aplicada no ano de 2010 pela Fundação Sesc Granrio E isso é a letra C Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por nos acompanhar e até uma próxima